Música 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 Está no ar mais um Violoníssimo, hoje com a mais genuína música brasileira tocada com eficiência. Confira! Música 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 Maravilha! Música 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 de Janeiro, e cheguei a trabalhar naquelas casas, nos pubs da zona sul do Rio de Janeiro, tocava naquelas casas noturnas, né? Aí comecei a tocar também no Hotel Sheraton, onde eu fui contratado durante dois anos, né? E tocava para aquelas, aquela gringalhada toda que ia para lá, né? Porque lá você dava gringo, né? Então era bossa nova e samba, né? Era a única coisa que eles queriam ouvir, né? Eu comecei em festivais e ganhei muitos festivais de música no interior, como Valença, né? Eu tirei três prêmios no primeiro festival que eu vi lá de universitário, com uma música chamada Casa do Tempo, Velho Marinheiro, depois fui para Vassoura, Festivais de Vassoura, onde eu participei com um grupo que foi comigo, né? Que eu sou compositor também. Quer dizer, ele tem vários prêmios em festivais, né? Festivais de música, festivais da música. E o primeiro festival que eu participei foi da Rede Globo, foi um festival organizado por Augusto César Vanucci, que era o Violão de Ouro. Eu fui classificado nesse festival, entendeu? Da Globo. O currículo dele nós vamos deixar para depois dessa música que nós vamos ouvir agora. O que é que nós vamos ouvir agora? O que é que nós vamos ouvir agora? O que é que nós vamos ouvir agora? Se inscreva no canal 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 Ela era considerada pela crítica internacional Como uma das maiores violonistas pop do planeta É como eu tenho dito, é muita coisa para falar Essa aqui é uma história em pessoa Vamos seguindo o programa E a gente continua com as histórias do Franco E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto